E aí galerinha, mais uma música aí do Natan, que eu sei que vocês estão gostando aí demais Já deixa o like aí no começo do vídeo, se inscreva aí no canal Porque eu vou estar trazendo mais vídeos assim, se você estiver gostando, tá bom? Mais uma música aí, uma ex, sucesso aí do Natan E vamos fazer assim, eu vou tocar primeiro a música completinha A gente vai aprender no estilo original, tá bom? Com os acordes originais e solos e tudo, uma aula completa, tá bom? Então eu vou botar aqui a música pra vocês Vocês vão olhar eu tocando aí E no final eu ensino pra vocês os acordes e os solos que tem nessa música Tranquilo? Então vamos ver aqui como é que ficou essa música E faz tanto tempo Com seu número eu nem sei se ainda tenho mais Lembro, ah, meu silêncio A cada chance que você dá pra alguém Mas o ar que eu tô perdendo E o tempo tá sofrendo E o tempo tá sofrendo E o tempo tá arriscar Pra arriscar uma coisa E o tempo tá sofrendo ảm Quando eu vou botar Ele não tem mais meinem Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Eu vou no meu país E ela nunca pensa bem Se tem que me trazer Se aqui na casa é uma vez Que nunca deixa eu ficar E você me dizer uma vez E aqui não tem mais Cara na casinha, cara no meu amor Eu não gosto disso Eu não gosto disso Beleza galera, é uma música muito top, muito linda e muito cheia de arranjo aí para você estar treinando aí no seu violão Mas se você foi iniciante e achou um pouco difícil para você, olha só, vamos fazer o seguinte Deixa aí nos comentários, faça a versão simplificada, porque se tiver muitos comentários pedindo ela a versão simplificada Eu vou fazer um vídeo lá para o meu outro canal, que é um canal só de aula simplificada Tranquilo? Então peça aí, deixa um like, se tiver muito like nesse vídeo e muitos comentários pedindo a simplificada Eu vou fazer e vai lá no meu outro canal, que é Violão de Boa, Clay, que é meu canal de aula de violão simplificada Então comente aí se você quiser uma versão simplificada, tá bom? E se você gostou dessa música, essa música também está no meu novo ebook aí de mar de 100 músicas para aumentar seu repertório Agora sim você vai ter um repertório top aí para tocar com seus amigos, para ninguém botar defeito São músicas selecionadas a dedo, são músicas simplificadas aí para você tocar com seus amigos E custa apenas R$5,00, galera Dá uma olhada aqui no link na descrição, é o primeiro link na descrição aqui para você adquirir meu novo ebook Que você pode comprar facilmente pelo Pix e receber na hora aí meu novo ebook aí de mar de 100 cifras Simplificada aí para você detonar com seus amigos, custa apenas R$5,00, viu galera? Corra aí e aproveite essa promoção, tá bom? Então vamos lá aprender essa música Essa música começa com um solo que eu vou ensinar no final do vídeo Vou passar logo a base e o ritmo aqui para vocês, tá bom? Então quando ele começa cantando, você vai usar essa sequência aqui ó Ré maior Depois um Lá Si menor E o Lá de novo Que é bem o comecinho, é tipo um dedilhadozinho ó Anda em silêncio A cada ano Nem você faz quanto tempo Mas lembro Anda em silêncio Aí já não tem um Lá Aí já começa o ritmo Que eu coloquei Geralmente eu ensino aqui para vocês a batida de forró O Calangatu, né? Conhecido aqui na região Calangatu Que é o Mas nessa música encaixa mais e fica mais bonito Esse ritmo aqui ó Tá bom? Eu vou tentar colocar as setinhas aqui para vocês É para vocês estarem acompanhando Mas eu vou tocar bem devagarzinho para ver se você pega, tá bom? Olha só Tá bom? Essa parte que começa o ritmo Você vai usar o Sol maior de pestana Depois um Lá maior E o Si menor Aí vai a parte que é Sol uma vez Aí lá Que é para entrar para o refrão Tá bom? O refrão No refrão Olha só galera Preste bastante atenção No ritmo Tá bom galera? Tem devagarzinho Esse ritmo aqui ó Tá bom? Acompanha aí pelas sedas Tá bom? Qualquer dúvida Qualquer dúvida que você tiver aí Ou quiser pedir alguma música Tem um link do meu Instagram Eu vou te atender pelo meu Instagram Tá bom? Pedido de música Ou qualquer dúvida Vai no meu Instagram E aproveita para me seguir lá Para me ajudar A chegar aos 5 mil seguidores Tá bom meu amigo? Se tiver alguma dúvida É só me chamar lá Então o ritmo Preste bastante atenção Que bem no último O Sol e o Lá Você vai fazer Sol para baixo Vai entrar no refrão Tá bom? Então qualquer dúvida Vai voltando o vídeo Ou me chamando no Instagram E agora o refrão E agora o refrão tem Sol maior Aí tem uma jogada de nota Sol Lá Si Menor Aí dó sustenido Com quinta Que aí é o quinta Aí cai o ré Tá bom? Ó Tem um bateu A ex Que nunca foi seis Tá bom? Ó Dó sustenido Que é o dó sustenido Com quinta E o ré maior Tá bom? Ou então Simplesmente o dó sustenido Com nona E o ré Tá bom? Então o trem Sai bem devagarzinho Tá bom? Aí você vai com o ritmo normal Na segunda vez Já não tem um lá Termina o refrão No si menor Para ir para o solo Tranquilo? Então galera Então foque no ritmo Nos acordes E nas passagens Tá bom? É uma música fácil de tocar Porém tem essas dificuldades Aí no meio Que serve pra você treinar Muito no violão Pra você ficar cada vez Melhor Tá bom? Não esqueça De deixar o like aí Se você estiver gostando E se você quiser A versão simplificada É só comentar aí Faça a versão simplificada Que eu faço para você Tá bom? Então galera Agora a gente vai para Os solos da música Pra aí você voltar Ao começo do vídeo E tentar tocar junto comigo Tá bom? Lembrando que eu vou Passar aqui os solos Pra vocês E a tablatura dos solos Vai estar disponível Um link aqui na descrição Lá no meu site Pra você estar olhando A cifra completa Dessa música Tá bom? Então vamos lá Os solos Os solos O primeiro solo Faz assim Tá bom? O primeiro solo É desse jeito Ok? Mais uma vez Mais lento O segundo solo Que é um solo do meio É assim Ok? De novo Mais uma vez Bem lento Isso aqui que eu faço Só se você quiser Mas você pode também Fazer desse jeito Aqui ó Viu? De maneira mais simplificada É que eu gosto De fazer esse negócio Aqui Viu? E também é importante Você aprender Que é um estilo Bem bacana Que é usado No forró Pronto Isso aqui é o solo Do meio E tem um solo Colocando a música Vê que eu faço Uma lista de playbacks Aí E se inscreva Aqui no meu canal De aulas de violão Tá bom? Comente aí Se você quiser Uma versão simplificada E adquira já O meu ebook Aí Ao preço de 5 reais Tá bom? Valeu galera E aí